Quando é que você lembra, assim, de ter compreendido, assim, o Evangelho e ter entregue a sua vida? Demorou, porque embora eu tivesse crescido, né, nesse ambiente, isso só aconteceu quando eu tinha 20, depois de casado, cara, 24 anos. Serião, porque é diferente, né, assim, é claro que esse ambiente da igreja foi um escudo pra mim de muitas outras coisas, né, então eu nunca fui cara de balada, ficar louco e tal, não sei o quê, nunca foi isso, né. Normal, sempre normal, meus irmãos são, eu falo que eles são mais caretas que eu, inclusive. É verdade. Meus irmãos são caretão, assim, meus dois irmãos mais velhos. E tudo pai de família, sabe, bons pais e tal. É o maior orgulho, assim, né, que minha mãe tem. E, mas assim, cara, quando eu tinha 24 anos, eu tava um pouco, assim, eu tenho que voltar só um pouquinho, só pra você entender. Eu já trabalhava com música, porque eu comecei a trabalhar com música com 18 anos, eu acho, enfim. Abandonei a escola, eu tava no último ano, assim, eu falei, ah, mano, eu só tô indo pra escola pra, pra, é, tipo assim, sabe aquela escola que você passa de ano só se você tiver presença, assim, você não precisa fazer nada, só tá lá. Então eu falei, poxa, mas eu podia tá no estúdio fazendo o que eu amo e ainda ganhando dinheiro, olha que coisa louca. Então, pra mim era surreal. Eu fui bem na época que eu tive meu primeiro emprego, que foi na McDonald's, e aí eu pirei lá de ir no estúdio gravar um negócio pra participar de um concurso lá do Faustão, enfim, na época lá. E eu passei, passei na região centro-oeste, passei em duas fases lá, depois foi cancelado o concurso e tal, mas me serviu pra conectar com esse mundo do estúdio. Então eu comecei, na realidade, foi lá que as pessoas descobriram que eu cantava, porque até então eu não cantava, assim, na igreja eu só tocava. Esse concurso era pra cantar? Era pra cantar no Faustão, lá, Jovens Talentos, uma coisa assim. E aí eu, mas eu acredito que só serviu pra me conectar com o Jones, né, que é um produtor de Brasília, um cara absurdamente talentoso. E o Jones investiu em mim, cara, assim, sabe? Tipo, pô, mas esse moleque é da hora e tal. Aí começou, aí me chamou, eu lembro dele na mesma semana me chamar pra participar de um disco, assim, de uma cantora e tal. Aí a Lini Silva tem o nome dela lá de Brasília, até hoje tenho contato com ela. E aí eu fiquei, tipo, na minha cabeça, como assim? Tipo, eu já amava música, né, e tal. Eu falava, ué, eu vou ser, eu vou fazer um backing num disco, cara. Caramba, que louco. Aí, não, e qual é o seu cachê? Eu, hã? Eu vou ser pago por isso? É sério? É, eu fiquei louco, cara. Eu pagaria pra fazer, né? Eu pagaria pra fazer, exato, cara. Eu faria de graça. Eu vou ser pago? Quanto que eu cobro? Não sei. Foi assim, cara. Então foi muito mágico, assim, pra mim, pro moleque pobre da Zelândia e tal. Aí até convencer minha mãe, tipo, aí começou a rolar as gravações e tal, no final eu participei do disco com ela, fazendo feat com ela, enfim. Conheci outros cantores. Aí começou esse mundo musical, além do cenário de Brasília e tal. Daqui a pouco eu já tava gravando, daqui a pouco eu tava mixando e foi, cara. Eu entrei num mundo, assim, do estúdio, de produção. Então eu comecei já aí, né? Foi louco. Porque eu não tive experiência de ministrar louvor na igreja. Vamos lá, irmãos. Não tive isso, nunca tive. Então quando eu entrei na oficina, mano, foi um terror pra mim, imagina só. Porque eu era um músico de estúdio, basicamente, entendeu? Foi um bagulho assim que eu... Então sua parada era gravação. Era... Gravação. Participação nos CDs, produzir. É, produzir, fazer back vocal, tocar violão, tocar baixo, tocar guitarra. Eram as coisas que eu fazia. E já tava mixando, já tava masterizando e tal. Então, mas enfim. Quando eu já casado, não sei o quê, bababá, Ah, eu... Esse ambiente de estúdio foi um pouco complicado ao mesmo tempo pro lado cristão. Porque eu comecei a me deparar com pastores pilantras, né? Vamos falar a real, né? Então... É, vamos falar a real. Então, cara, isso foi me decepcionando, né? Isso você também gravava uma galera cristã e tal. Não, era a maioria cristã. Ah, tá. Só cristã. Não, era de tudo. Mas a maioria era cristã. A maioria era cristã. Então eu comecei a me deparar com gente esquisita, assim, tipo... É, exato, cara. Aquilo foi minando, assim, um pouco minha fé. E foi a época que explodiu o lance da teologia da prosperidade. De jeito bizarro naquela época. Então, quando eu ia pra igreja, eu voltava mais vazio, né? Do que cheio. Então, cara, já tava, tipo assim, esse rolê... Não rola mais. Aí a Jaque, né? Minha falecida esposa, ela falou de um cara e tal. Que era diferente. Aí eu já... Ah, diferente o quê? Já, tipo, né? Desistente total. Um dia eu tô fazendo a barba, assim, pra ir pro estúdio. Eu morava muito perto do estúdio. Nessa época eu já tava morando na Asa Norte e tal. Já tava melhor de vir e tal. Tô fazendo a barba. Ah, vai começar o programa. Programa de 15 minutos, assim, na rede TV local, lá, sabe? Assim, de Brasília. Aí eu tô fazendo a barba. Daqui a pouco o cara começou a descer o pau, assim, na teologia da prosperidade. Mas com um embasamento bíblico, assim. Ferrado, assim. Tipo, uau! O que esse cara tá falando? Aí eu comecei a prestar atenção. E essa igreja era onde? Lá na Selândia, num galpão nojento. Aí eu... Cara, daqui a pouco eu tava indo pra igreja. Tava conhecendo o pastor. Tava sendo discipulado pelo pastor. Tava conhecendo a Bíblia. O cara mostrou a Bíblia de um jeito, assim, que eu... Uau! Aí o evangelho... Pum! Assim, mano. Na minha cabeça da Jaque. Simultaneamente, entendeu? Então a nossa vida... A gente começou a ler mais. Começou, não sei o que. E viver aquela vida. E era um regozijo, né? Como a palavra fala, assim. Incrível, sabe? Entender o evangelho. Fazer sentido e tal. Não sei o que. E aí começou, né? Esse processo. Foi em 2006, mais ou menos. Depois de dois anos ali, no Ministério de Volta à Palavra. O nome é bem sugestivo. De Volta à Palavra. De Volta. Aquela coisa. Só quero a palavra. Louvou, não. Louvou, não. Esse louvou aí não dá, não, papai. Tá ruim demais. Já calcula. É, o produtor musical muito crítico, né, cara? Aí eu chegava lá e ficava lá atrás, assim, e tal. Aí só que eu ficava com raiva, porque eu tava tão sedento pela palavra que eu queria estar na frente. Só que eu tinha que chegar mais cedo. Então o resultado. Comecei a ir mais cedo e ficava emburrado, sentado, assim. Aí daqui a pouco eu comecei... Aí eu lembro que o meu pastor, coitado, tipo assim, nem canta direito, sei o que. Só, vamos aí, vamos aí, gente, vamos aí, tocando viola de outro jeito. Ele gosta de sertanejo, assim, e tal. Bem sertanejo. E aí ele... Aí um dia ele falou, gente, eu não sei nem de quem é essa música aqui, ó. Mas a letra... Aí começou a apontar pra letra. Pra mim o que faz sentido é letra. Ele não... A igreja... Até hoje eu vou lá, ninguém dá muita bola pra mim, não. Sacou? Então é outra vibe. É outra vibe. Eu gosto de mudar isso aí. Então, tipo... É, tipo, não tem essa parada, artista. Não tem esses negócios. Aí, cara, foi muito interessante. Porque aí eu comecei a prestar atenção nas letras das músicas. Aí eu... Uau! Daqui a pouco eu já tava subindo, cantando, batendo palmas, participando. Daqui a pouco eu tava o quê? Tocando baixo no louvor. Tava tocando baixo, cara. Já tava no rolê total, assim, mano. Foi muito incrível. E aí nessa época, o Juninho me liga e entrei na oficina. Foi a loucura toda, né? E aí e aí Legenda Adriana Zanotto